Ó, bum, 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 bum Ó, bum, 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 bum Bate pezinho tremendo o bumbum Bate pezinho tremendo o bumbum DJ Kalinzi, ó Bate pezinho tremendo o bumbum Vai sentando devagar, vai ficando sem parar Vem sentado, vem ficado, vem ficado Ela que é bola é mágica com o bumbum Ela senta e rebola o bumbum Ela empina e joga o bumbum Ela chega jogando o cabelo, mordendo a boquinha Janta qualquer um Ela senta e rebola o bumbum Ela empina e joga o bumbum Ela chega jogando o cabelo, mordendo a boquinha Então vai! Taca, vai, taca, vai, taca, taca Taca, vai, taca, vai, taca, taca Bate o pezinho tremendo DJ Talizinha Bate o pezinho tremendo Vai sentando devagar, vai ficando sem parar Vai sentando devagar, vai ficando sem parar Vem sentar, vem ficando Vem sentar, vem ficando Ela é bola, é mágica com o bumbum Ela senta e rebola o bumbum Ela empina e joga o bumbum Ela chega jogando o cabelo, mordendo a boquinha Canta qualquer um Ela senta e rebola o bumbum Ela empina e joga o bumbum Ela chega jogando o cabelo, mordendo a boquinha Então vai Toma no, 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 toma no,